...a constante da pauta e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Felipe Ferraz Braga, presidente da Câmara de Turvolândia, publicado no Diário Legislativo, de 12 de setembro de 2019. Queremos registrar a presença honrosa dos ilustres deputados e deputados do Betão, substituindo a Ana Paula e o deputado-coronel Sandro, aqui conosco. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos número 1064, 1065, 1072, deputada Ana Paula Siqueira. Projetos 1042, 1073, 1056, 1080, deputado Bruno Enger. Projetos números 1068, 1082, 1060, deputado Celise Laviola. Projetos 1061, 1063, 1066, deputado Charles Santos. Projetos de lei 995, 999, 1058, 1075, 1076, 1079, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projetos de lei 1069, 1071. Projeto de lei complementar 18. Projeto de lei número 1059, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 1030, 1074, 1057, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendendo matérias e requerimentos. Vem à mesa o requerimento do deputado Zé Reis, requerindo que seja retirado de pauta os projetos 4042 e 4044. Em votação, requerimento de retirada de projetos. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Requerimento do deputado Charles Santos, que seja apreciado em últimos lugares os projetos 794, 1860 e 412, 2017. Em votação ou requerimento de inversão de pauta. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Vamos iniciar a nossa pauta. Vamos chamar o projeto do deputado doutor Jean Freire, que aos 5054 proíbe o uso de algemas em presos internas partorientes. Deputada relatora, deputada Cerise Laviola, que emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vista ao deputado Bruno Enger. Continua em discussão. Eu consulto o ilustre coronel Sandro, em virtude do pedido de vista do deputado Bruno Enger, se V. Exª deseja discutir a matéria. Perfeitamente. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 876 do deputado, do governador Romeu Zema, que altera a Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, sendo o relator, deputado Guilherme da Cunha, que emitiu o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Pedido de vista da deputada Leninha. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamar o projeto 1015 do governador Romeu Zema, que autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário. O deputado Guilherme da Cunha emitiu o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Requerido de vista, deputada Leninha. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 794, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, determina instituições de ensino das redes públicas e privadas, a inclusão do tema político antidro... Esse tem a versão? Tem que pôr para mim, não é, não é, não é? Esse aqui também? Sim, agora vai para o... E esse aqui foi? Esse aqui é do deputado Celis, esse do Bruno que vai por hoje. Pois é, mas qual que é? Esse aqui é de 1865. Pode fechar mais para o meu papo. Eu não estou entendendo. Esse aqui é de 1865. Esse o senhor pode chamar. Chamaremos o projeto 1464. O deputado Noraldino Júnior torna obrigatória a sinalização luminosa nas caçambas estacionadas e utilizadas em vias públicas. Relatora, deputada Celise Laviola. Consulto, vossa excelência, estabilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. O projeto de lei em análise dispõe nos termos do seu artigo 1º que as empresas responsáveis por caçambas estacionárias utilizadas em vias públicas do Estado ficam obrigadas a adotar sinalização luminosa refletiva. De acordo com a justificação do autor, o uso de caçambas estacionárias é uma medida viável na organização dos restos e entulhos de obras provenientes das construções e reformas espalhadas pelo Estado. Todavia, em razão da ausência de sinalização refletiva, muitos acidentes ocorrem, vitimando motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Sobre a matéria, destacamos o disposto no artigo 144, parágrafo 10º da Constituição da República, de 1988, incluído pela emenda nº 82, de 16 de julho de 2014, que dispõe que a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e competente no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Observamos, então, que se foi inserido conteúdo específico sobre segurança viária no artigo da Constituição, que trata de segurança pública, deixando claro que cabem aos entes federativos adotar medidas para a garantia da segurança nas vias públicas. Assim, entendemos que o projeto vai ao encontro do referido comando constitucional, conferindo a ele maior efetividade do que tange às vias estaduais. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1464-2015. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Sra. deputada, Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto 1.900 de autoria do deputado Leal Portela. Institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo, de gordura, de origem vegetal ou animal. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, V. Exª, estabilitada, emitiu o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Leal Portela, a proposição em epígrafe institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. O projeto objetivo é estabelecer um regulamento técnico específico com o propósito de minimizar o descarte irregular desses resíduos, reduzindo, com isso, o impacto ambiental decorrente da ausência de um programa para o seu tratamento, e de estabelecer normas para a sua coleta e destinação de modo mais adequado. O tema, tratamento e reciclagem de óleo e gorduras de origem vegetal ou animal, insere-se nos postulados da política estadual de meio ambiente, que propõe, em suas agendas de ação, o combate a qualquer tipo de poluição ambiental, o estímulo à redução da geração de resíduos, o manejo ambiental correto dos resíduos gerados. Como se sabe, constitucionalmente, a gestão do lixo domiciliar é atribuição municipal. Dessa forma, compete ao Estado auxiliar os municípios no enfrentamento do problema do descarte ambiental inadequado e sobras de gorduras e óleos, bem como apoiá-los nas atividades e serviços de saneamento básico. Todavia, ao situarmos a matéria no contexto do ordenamento jurídico em vigor, constatamos que os aspectos centrais da proposição já foram contemplados pelo ordenamento jurídico. No que dizer respeito especificamente aos beneficiamentos dos resíduos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal, já temos, no âmbito estadual, a Lei 20.011, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal, de uso culinário e de outras providências. Com a finalidade de aperfeiçoar os objetivos e as diretrizes traçadas pela política em vigor, apresentamos o substitutivo a seguir. Em fácil exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao Projeto de Lei nº 9.900, de 2015, com o substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a Lei 20.011, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário e de outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao caput do artigo 1º da Lei 20.011, de 5 de janeiro de 2012, os seguintes decisos. 7. Reduzir os gastos dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico com a manutenção técnica das estruturas danificadas pelo descarte inadequado de óleos e gorduras. Artigo 2. Fica acrescentado o parágrafo único do artigo 2º da Lei, 20.011, de 5 de janeiro de 2012, da seguinte inciso 12. Oferta o apoio técnico para cooperativas e associações de catadores e materiais recicláveis. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhora deputada e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora o projeto 2.649, do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica. Relator, deputado Charles Santos. Consulto-se, vossa excelência, se está habilitado. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei 2.649, de 2015, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora imóvel com área de 2.386 metros quadrados situado na Avenida Barão, do Rio Branco, esquina com a Rua Marechal Deodoro, naquele município, registrado sob o número 6.995, a folha 272, do livro 3F do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Câmara Municipal. Como o local atualmente é ocupado pelo Fórum da Comarca de Juiz de Fora, o artigo 2º determina que a adoção somente se efetivará quando o Poder Judiciário deixar de ocupar o imóvel. Por fim, o artigo 3º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos contados, da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Para a transferência de domínio do patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, é necessário observar o artigo 18 da Constituição mineira e o artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da administração pública. Essas normas exigem, no caso de doação, autorização legislativa e avaliação prévia, além da subordinação ao interesse público devidamente justificado. Cabe ressaltar que o prefeito de Juiz de Fora, por meio do ofício nº 1515, de 2015, declarou concordar com os termos da matéria, uma vez que a Câmara Municipal ocupa um prédio muito antigo e inadequado para realizar suas funções institucionais. Embora o projeto de lei em análise contenha cláusula que determine a efetivação da doação somente após a desocupação do imóvel, o Poder Executivo considera mais prudente aguardar os acontecimentos. Considerando essas informações, infere-se que, se aprovada a proposição em exame, o governador, diante da manifestação negativa de sua secretaria, provavelmente a vetará. Mesmo em caso de sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que a lei decorrente desse projeto seria inócua, dando seu caráter meramente autorizativo, uma vez que o inciso 14 do artigo 90 da Constituição do Estado estabelece como competência privativa do governador dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Portanto, dar continuidade à tramitação da matéria sob comento, contraria o princípio da razoabilidade previsto no artigo 3 da Constituição Mineira. Em face do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2649, de 2015. Este é o parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Betão. Sr. Presidente, gostaria de pedir vista dessa matéria? É regimental, vista concedida a V. Exª. Obrigado. Vamos chamar o projeto 3.881, do deputado Nozinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, não me encontro em condições de emitir o parecer. Prazo regimental. Prorrogação de prazo. Projeto... Chamaremos o projeto de lei 4.227, do deputado Fabiano Tolentino, torna gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa equina no estado de Minas Gerais e da outras providências. Relatora, deputada Celise Laviola, a quem consultamos se V. Exª está emitindo o parecer. Presidente, eu achei necessária a apresentação de um requerimento. A deputada que se subscreve na condição de relatora do projeto de lei 4.227, de 2017, de autoria do deputado Fabiano Tolentino, que torna gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa equina no estado de Minas Gerais, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde para que informe esta casa sobre os procedimentos necessários para a realização do exame de mormo e anemia infecciosa equina, o impacto de ofertá-lo de forma gratuita e as ações realizadas pelo estado para a prevenção e tratamento dessas doenças, a fim de que possamos propor uma solução para a demanda constante da proposição. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o deputado Guilherme da Cunha. Só um esclarecimento. O requerimento fala sobre o impacto. Esse impacto seria o orçamentário financeiro? Eu sugeriria que a gente deixasse isso mais claro no texto do requerimento, se possível, e seria apenas isso a pergunta. Perfeitamente. Eu vou pedir que detalhe mais sobre solicitação, atendendo o pedido do deputado Guilherme. Perfeitamente resolvido. Chamaremos o projeto 4.869 do deputado Cristiano Silveira. confere ao município de São Tiago o título capital estadual do café com biscoito e da outras providências. Relator, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra. Consulto-se, V. Exª, estabilitada e mentira o parecer. Sou, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.869, de 2017. A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Cristiano Silveira, confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. O projeto, sob o comento, pretende conferir o título de capital estadual do café com biscoito ao município de São Tiago. Segundo o autor da proposição, com cerca de 150 toneladas mensais de biscoitos produzidos, o município de São Tiago se destaca como grande produtor de biscoitos caseiros. Essa tradição é fruto de quase 200 anos de história e está intrinsecamente ligada à cultura e ao desenvolvimento da cidade. Atualmente, estima-se a presença de 60 fábricas biscoiteiras com mais de 100 variedades sendo comercializadas e empregando quase um terço da população local, direto ou indiretamente. A produção é vendida em todo o Estado e em outras unidades da Federação. Um dos eventos mais importantes da cidade e símbolo dessa tradição é a festa do café com biscoito. Para a 18ª edição da festa, em 2017, foram produzidas 5 toneladas de biscoito e 700 litros de café para degustação na praça do município. Nesse ponto, é importante ressaltar que essa comissão já se posicionou favoravelmente a respeito do tema quando analisou o projeto de lei nº 2.951, de 2015, que confere ao município de Dores do Campo o título de Capital Estadual da Celaria. Como não houve alteração no panorama jurídico que demanda análise da matéria sobre um prisma diferente, passamos a reproduzir os argumentos utilizados naquela oportunidade. No que concerne os aspectos constitucionais dos quais compete essa comissão analisar, não vislumbramos óbvio jurídico quanto à iniciativa parlamentar para dar partido ao processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo o eixo, competem à União as matérias predominantemente de interesse nacional e aos Estados as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Sob este aspecto, também não vemos empecilho à disciplina do tema por lei estadual, uma vez que, sob o tema, prevalece o interesse regional para a sua disciplina. Ademais, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Carta Mineira, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Entretanto, a fim de retirar o vício de iniciativa, sugerimos, ao final, a supressão do artigo 2º. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 4.869, de 2019, aliás, perdão, de 2017, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, suprima-se o artigo 2º. E, só para que fique mais fácil a compreensão para os colegas, o artigo 2º determinava que cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da titularidade prevista no artigo 1º. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente, e eu tenho uma curiosidade gigantesca de ver como esse projeto vai tramitar nas comissões de mérito, porque temos vários municípios em Minas Gerais com excelentes tradições de café com biscoito. Eu conheço alguns deles na região centro-oeste do Estado, com especial destaque para o município de Paims, pelo qual eu tenho muito carinho. Muito bem, muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado. Vamos chamar o projeto de lei 94 de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, que nos dá o prazer de estar conosco nesta reunião, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e da Outras Providências. Relator, deputado Guilherme da Cunha, quem consulta, se está habilitado. Estou, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 94 de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e da Outras Providências. A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar as escolas cívico-militares previstas no decreto número 9.665 de 2019, bem como proceder à conversão, fusão, desmembramento ou incorporação de escolas estaduais já em funcionamento para tal modelo, priorizando-se aquelas situadas em regiões de maior incidência de criminalidade. De acordo com o artigo 3º, a gestão administrativa dessas escolas no Estado será realizada por militares do quadro de oficiais e praças da reserva, ou, excepcionalmente, por militares da ativa por meio de ato motivado da autoridade competente, desde que a situação específica de determinado educandário assim o exija. Em seguida, o artigo 4º faculta aos municípios que contemplarem em seu sistema educacional a criação de escola cívico-militar a possibilidade de utilizarem militares da reserva para sua gestão operacional, de forma a ser estabelecida em regulamento, mediante sessão de militares com autorização expressa do governador do Estado. Por fim, segundo o artigo 5º, os militares encarregados da gestão administrativa e operacional de escolas cívico-militares devem ser habilitados em curso de capacitação e de gestão, observadas as diretrizes pedagógicas especificadas pelo projeto. Conforme a justificação da proposição, a soberania da vontade popular exercida nas eleições do Estado e do país em 2018, sinalizou para uma vontade generalizada e exteriorizada nas manifestações populares, o fortalecimento de valores como o civismo, o patriotismo, a defesa da pátria e da família. Por conseguinte, segundo o autor, nesse contexto é de transcendental importância a criação das escolas cívico-militares no âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disciplinado no Decreto Federal nº 9.465, de 2 de janeiro de 2018. O projeto não apresenta uma definição do conceito de escola cívico-militar, mas faz referência ao modelo previsto no referido do Decreto Federal nº 9.465, de 18. É possível deduzir algumas características do modelo a partir das competências atribuídas à Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Entre suas atribuições estão propor e desenvolver um modelo de escola de alto nível com base nos padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares para os ensinos fundamental e médio e promover progressivamente a adesão ao modelo de escola de alto nível às escolas estaduais e municipais mediante adesão voluntária dos entes federados atendendo preferencialmente escolas em situação de vulnerabilidade social, conforme artigo 16, incisos 2 e 3 do Decreto Federal 9.665, de 2019. Recentemente, o governo definiu os critérios e os procedimentos para o fomento e a expansão do modelo por meio do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O programa visa implementar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023, sendo 54 por ano. De acordo com informações contidas na página do Ministério, o modelo apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. Ainda, segundo o MEC, o modelo de excelência abrangerá as seguintes áreas didático-pedagógica com atividade de supervisão escolar e psicopedagogia para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, preservando as atribuições exclusivas dos docentes. Educacional, para fortalecer os valores humanos, éticos e morais, bem como incentivar a formação integral do cidadão e promover a sensação de pertencimento no ambiente escolar. E administrativa, para aprimorar a infraestrutura e a organização da escola, para aprimorar a utilização de recursos disponíveis na unidade escolar. Os militares, segundo o MEC, participariam das áreas educacional e administrativa da gestão escolar, ficando as tarefas didático-pedagógica a cargo dos professores ligados à Secretaria de Educação. Por fim, também de acordo com a notícia veiculada pelo MEC, a implementação do modelo depende de manifestação da escola interessada à Secretaria de Educação, que conduzirá um processo de escolha. Feito esse breve resumo do projeto, cabe agora analisá-lo sob o ponto de vista jurídico, nos limites próprios a essa comissão de Constituição e Justiça. O projeto disciplina matéria afeta a educação de competência concorrente da União dos Estados nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, estando o Estado autorizado a legislar sobre o assunto. Desse modo, compete a União estabelecer as normas gerais e ao Estado suplementá-las. Nos termos do dispositivo constitucional, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena. especificamente em relação ao tema em apreço, verifica-se que a matéria versada no presente proposição relaciona-se com a opção política que se expressa no modelo educacional que se pretende adotar no Estado de Minas Gerais. Assim, cabe ao Poder Legislativo estabelecer as diretrizes necessárias para o modelo de prestação de serviço educacional no Estado, respeitadas as normas constitucionais e gerais sobre a matéria. Retirar do Parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientam de forma genérica as políticas governamentais importam em reconhecer que o Poder Executivo a sua múlia implanta como bem entende, provocando um desequilíbrio entre os poderes e ofensa ao disposto no artigo segundo da Constituição da República. Cabe, portanto, ao Parlamento fixar tais balizas permanecendo a cargo do Poder Executivo definindo a melhor forma de implementá-las. Todavia, a proposição apresenta vícios do ponto de vista jurídico-constitucional passíveis de correção mediante apresentação da matéria na forma de substitutivo. Ao dispor sobre a sessão de militares estaduais para a implementação do modelo de escola cívico-militar nos municípios, a proposição trata de normas que compõem o regime jurídico aplicável aos militares. Por isso, a competência para a inauguração do processo legislativo, que combine com a alteração de seus dispositivos, é exclusiva do governador do Estado, de acordo com a regra inscrita no artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, notadamente nas alíneas C e F, que conferem ao chefe do Executivo a iniciativa privativa para a apresentação de projetos de lei tratando do regime jurídico aplicável aos militares estaduais, bem como a organização da Polícia Militar e os demais órgãos da Administração Pública. Tal entendimento vem amparado por inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal a saber. A locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Estado com seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação de lei está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do chefe do Poder Executivo com formação direta de inconstitucionalidade de número 4.724, julgada em 27 de agosto, aliás, em 1º de agosto de 2018 e publicada em 28 de agosto do mesmo ano. Finalmente, ainda cabe assinalar que a definição de prazo para que o Executivo regularmente a lei prevista no artigo 6º da proposição vai contra o princípio constitucional da separação dos poderes, incerto no artigo 2º da Constituição da República. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 94 de 2019, na forma do Substitutivo número 1 a seguir. Substitutivo número 1 dispõe sobre a adoção do modelo de escola cívico-militar no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá adotar o modelo de escola cívico-militar no Estado. Parágrafo único. Para fins do disposto no artigo 1º, poderá ser realizada a conversão de escolas em funcionamento para o modelo de escola cívico-militar, priorizando-se aquelas situadas em regiões de maior incidência de criminalidade. Artigo 2º. A gestão administrativa e disciplinar das escolas cívico-militares no Estado poderá ser realizada por militares no quadro de oficiais e praças da reserva. Parágrafo 1º. A gestão a que se refere o CAPT poderá ser exercida decepcionalmente por militares da ativa nos casos em que a situação de determinada escola sim o exigir e por ato motivado da autoridade militar competente. Parágrafo 2º. Aos militares encarregados da gestão administrativa e disciplinar das escolas cívico-militares poderão ser oferecidas atividades voltadas para sua formação e capacitação que abrangerão inciso 1 conteúdos didáticos pedagógicos e de gestão educacional que considerem valores cívicos de cidadania, de moral e civismo e de ensino e culto dos hinos nacional da bandeira e da independência bem como dos hinos do Estado e do respectivo município. Inciso 2. Capacitação profissional direcionada ao trabalho com jovens. Inciso 3. Padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar nos ensinos fundamental e médio. Inciso 4. Tecnologias voltadas ao planejamento e às boas práticas gerenciais das escolas cívico-militares. Artigo 3º. excelente em vigor na data de sua publicação. É este o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para encaminhar. Para encaminhar. Para discutir. Desculpe. Perfeitamente. O autor do projeto, Coronel Sandro. Sr. Presidente, Obrigado. Quero agradecer à comissão por estar apreciando esse projeto que é tão importante. Só fazer uma lembrança que a maioria esmagadora do povo brasileiro tomou uma decisão no ano passado e essa decisão aqueles que receberam o mandato estão devolvendo a missão que receberam. Dentre as várias propostas discutidas e debatidas no ano passado, a educação talvez seja uma das mais importantes. E, diante de um quadro sombrio da educação brasileira até então, principalmente no que se refere à alfabetização e à atuação das nossas crianças e adolescentes em sala de aula, e eu digo sombrio porque em todas as avaliações internacionais que se fazem dos estudantes brasileiros, os resultados são deprimentes. Nós passamos a maior vergonha do mundo, nós ficamos em último lugar. Nossos alunos não conseguem fazer uma simples operação matemática, não conseguem ler, e pior que isso reflete até no ensino superior, eles chegam lá, não conseguem escrever um texto inteligível, não conseguem fazer a leitura de um texto correntemente. Então, nós vamos buscar as raízes, as origens, o porquê dessa deficiência tão contundente do nosso estudante, e nós chegamos a algumas conclusões. E uma delas, com certeza, não é a falta ou a insuficiência de recurso, porque, como gosta de apregoar ao governo que esteve na presidência da República nos últimos 16 anos, triplicou os investimentos na área de educação, e é verdade, triplicou. Só que os resultados foram pior ainda. Então, a questão não é tão somente o investimento, mas, talvez, o nosso método, o nosso modelo de alfabetização, a nossa forma de conduzir as nossas crianças em sala de aula. Em visita recente ao secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, nós conversávamos lá sobre como o governo federal está se posicionando para resolver essa questão. E aí nós vamos encontrar as raízes filosóficas lá em Paulo Freire, que, com muita razão, dessa educação brasileira até então, ele tem que ser o patrono mesmo, porque eu nunca vi tanta porcaria digna de Paulo Freire, realmente. E foi elaborado um plano nacional de alfabetização, priorizando outros métodos, como o método fônico, afastar um pouco do letramento, do construtivismo, porque não deu resultado. Não vai entrar aqui nem em discussão se é melhor ou pior, não. Não deu resultado, gente. Nossos alunos, nós estamos cometendo um crime com eles se nós não fizermos a educação ser eficiente e ela ter resultado. infelizmente, não tem. Aí nós chegamos na escola cívico-militar. Me falem o que há de errado em um aluno ser ensinado a ter disciplina, a respeitar o seu professor, a respeitar os seus pais em casa, a participar da limpeza do seu ambiente familiar ou até mesmo do seu ambiente educacional. O que tem de errado nisso? então, nós vemos, infelizmente, minha mãe é professora, mas não é desse jeito, não foi, porque hoje ela é aposentada, mas, infelizmente, hoje nós temos em sala de aula doutrinação, é política partidária, e cito exemplos, é distribuição de panfletos dentro de sala de aula, até com a campanha política, que eu tenho recentemente um caso ocorrido em Dom Cavate, que eu vou denunciar na comissão de educação da Assembleia, e a pretexto de quê? Simples, é o que aconteceu até hoje, de formar imbecis para o resto da vida, é isso que está acontecendo nas nossas escolas. Então, quando a gente pega um modelo cívico-militar, que o governo federal tem a meta de implantar 216 escolas, 54 por ano, priorizando aquelas onde há um índice de criminalidade mais elevado, faz sua pesquisa no Distrito Federal, 85% daqueles entrevistados quereriam, querem seus filhos numa escola cívico-militar. Olha aqui, a média de avaliação das escolas cívico-militadas é de 8,3 numa escala de 10, nenhuma outra escola pública consegue isso. E é possível? É. Eu vou dar o exemplo aqui de onde está acontecendo, por incrível que pareça, lá na terra dos irmãos Gomes, Cid e Ciro, só que eles não falam que o método lá é fônico, lá em Sobral, que deu a volta por cima. Tem o melhor método de avaliação e de alfabetização do Brasil, que pode ser repetido. E muito próximo disso que a gente está pregando. É claro que nós não vamos transformar todas as escolas do Brasil em cívico-militares, mas muitas delas podem. E nós podemos ter um modelo nosso aqui, muito próprio, porque nós devemos isso às nossas crianças. Eu não quero ter passado por esse parlamento aqui e sair, quando tiver que sair, na próxima legislatura, na outra, e depois, daqui a 10, 15, 20 anos, verificar que os índices e os resultados da educação brasileira são os mesmos. Eu terei me sentido um fracassado. E por questões ideológicas, não se pode fazer nenhuma mudança em educandário. Porque aí é a mudança, é o fascista, é o da direita, é aquele que não respeita os professores, é uma ova. Essa turma que teve no governo aí arrebentou a educação brasileira, arrebentou, e não sei se nós vamos dar conta, mas estamos nos esforçando. Então, seu presidente, isso que eu gostaria de deixar exposto aqui na comissão, agradecer e dizer que em se aprovando esse projeto, nós teremos um grande avanço na educação em Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir, deputado Betão. Obrigado, presidente. É uma honra estar aqui participando pela primeira vez da Comissão de Constituição e Justiça. Estou, na verdade, substituindo a deputada Ana Paula nessa discussão. e quero dizer aqui ao deputado, proponente, sem qualquer tipo de preconceito com a escola cívica-militar, mesmo que ela existe. Minha companheira já trabalhou, inclusive, em Juiz de Fora, durante um prazo. É uma de esquerda, sindicalista, e foi contratada para trabalhar na escola cívica-militar, na escola militar de Juiz de Fora. e completou todo o seu contrato. Mas me chamou atenção aqui no projeto duas questões. Primeiro, porque é um projeto autorizativo, quer dizer, autoriza o Estado a utilizar desse método. E o governo federal já está com um projeto para implementar, entendo eu, que é financiado pela União. vai colocar recurso. Em que pese as contradições, porque o novo ministro da Educação está cortando gastos da educação o tempo todo, inclusive, para alimentar as emendas parlamentares dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, e de lá, foi desse, e foi da educação que eles retiraram o dinheiro, 40 milhões de reais para cada deputado que votou a favor da reforma da Previdência, que arrebenta com a aposentadoria de todo mundo. Então, há uma contradição de querer implementar essas escolas e ter cortes na educação. E por que eu falo isso? Porque o que diferencia efetivamente a escola cívico-militar, as que existem hoje, as escolas militares, das demais escolas comuns, presidente, deputados e deputadas, é o financiamento, é a quantidade de dinheiro que é colocado nessas escolas, o aporte financeiro, que é muito maior. Não o fato dela ser militar, mas a qualidade que ela recebe em função da quantidade de dinheiro. Assim como nos últimos anos, nos 16 anos, menos, nos 14 anos, muito foi investido nos Cefetes, nos IFetes, são instituições nacionais que recebem muito dinheiro também da União e que atingem índices altíssimos, altíssimos, de qualidade, superiores, inclusive, do que as escolas militares. O último censo foi feito, inclusive, entre as principais escolas que obtiveram as melhores notas, aparece uma escola militar em sétimo lugar, as demais são as escolas de aplicações, as escolas de aplicação das universidades federais, mas também por quê? Porque elas recebem altos investimentos. Então, a questão aqui trata-se de investimento na educação, o que também não vai ocorrer no governo Zema, por enquanto, porque nós estamos assistindo, e a Comissão de Educação teve a possibilidade de visitar algumas escolas que estão tendo fechamento de turmas nesse governo, então, nós estamos tendo 40 alunos, 45 alunos dentro de sala de aula com 38 metros quadrados, 40 metros quadrados, com aluno quase encostando no quadro, não tem espaço para o professor, inclusive, ou para a professora lecionar, então, é uma contradição muito grande. Mas, de qualquer forma, seu presidente, foi feito ali, o relator, ele observou que havia uma série de inconstitucionalidades, inconstitências jurídicas na proposta inicial e fez uma série de emendas. Eu não quero entrar totalmente no mérito da discussão, repito, sem preconceito, deputado, mas, acho que é importante nós estudarmos melhor essa discussão e eu gostaria de pedir vista do processo. Perfeitamente. é regimental concedido em vista a vossa excelência. Obrigado. Pela ordem, seu presidente. Já está com vista ele. Com a palavra a vossa excelência. Mesmo com vista, eu só queria pontuar que é uma irresponsabilidade dizer que foi tirado dinheiro da educação para pagamento de emenda, emenda impositiva faz parte do orçamento, inclusive, nós aqui em Minas Gerais entendemos bem essa realidade, porque cobramos as emendas impositivas do governador, da mesma maneira que o parlamento cobra as emendas impositivas do presidente. Então, é completamente leviando dizer que o governo tirou dinheiro da educação para pagar as emendas dos parlamentares. Isso não é verdade. Em relação às escolas civil-militares, o governo federal tem, sim, um plano de implantação das escolas civil-militares, não porque é um governo que promove cortes, mas é porque é um governo, sim, que acredita em qualidade e que prometeu inverter a pirâmide, investir mais no ensino básico, no ensino fundamental, médio, do que no ensino superior, porque se você tem uma base ruim, o aperfeiçoamento não resolve e o modelo militar, cívico-militar, ele não funciona apenas por ter um maior investimento, que realmente as escolas militares do Exército têm um investimento muito grande, mas quando você pega as melhores escolas públicas estaduais de Minas Gerais, no topo sempre estão os colégios tiradentes e nós temos grandes colégios estaduais aqui em Minas Gerais que recebem investimentos semelhantes e não apresentam resultados semelhantes aos colégios tiradentes. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, os cinco melhores colégios públicos são colégios tiradentes. Todos os tiradentes estão no topo. Então, é um modelo, sim, que funciona. O novo deputado pediu vista, nós vamos discutir de maneira mais profunda como implementar esse modelo em Minas Gerais com ou sem aprovação desse projeto, mas é, sim, um modelo que funciona e funciona muito bem. Perfeitamente. Vamos chamar... Pela ordem. Pela ordem, coronel Sandro. Pela ordem. Senhor presidente, é regimental o pedido de vista, é claro, e o parlamento funciona assim, que bom que tem normas, mas eu quero deixar bem claro que eu não esperaria uma postura diferente de um deputado do PT, que atrasar o Brasil nos últimos 16 anos vai atrasar mais um pouco a aprovação desse projeto, mas é só atraso mesmo, porque não há o que discutir. E, lamentavelmente, é a questão ideológica influenciando na educação das nossas crianças em Minas Gerais. E a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores nos últimos quatro anos ajudou a arrebentar a educação em Minas, no Brasil, nos últimos 16 anos, e agora só vai atrasar mais um pouco. Já está muito mais do que comprovado. Os colégios tiradentes em Minas Gerais recebem os mesmos recursos que a todas as outras escolas públicas, e o desempenho é infinitamente superior. Então, essa balela de que recebe mais investimento por isso tem um desempenho melhor, é uma mentira. Por exemplo, as universidades federais gastam quase três vezes e meia o número que gasta a universidade estadual, e o desempenho não é tão melhor assim. Então, ideologicamente, está aqui registrado o Partido dos Trabalhadores não quer a melhoria da educação das nossas crianças em Minas Gerais. Pela ordem, Projeto, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Eu realmente não quero ocupar aqui a Comissão de Constituição e Justiça para um debate de fake news. Não dá para a gente fazer isso. Que fica pegando essas frases e jogando dentro de uma bolha e querer transformar isso aqui em uma discussão política. Isso é impossível, realmente, muito respeito à Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão importante aqui da Casa. Não quero ocupar com isso. Eu só queria responder ao nobre deputado que foi colocado às claras, deputado. Cada deputado federal tem de 11, se não me engano, 11 a 15 milhões de reais para distribuir emendas. Não para votar uma determinada matéria. E o próprio governo federal disse que cada deputado que votasse a favor da reforma da Previdência receberia 40 milhões de reais a mais em emendas. É completamente diferente da nossa situação aqui. 40 milhões de reais a mais em emendas. Então, só queria deixar registrado isso e ainda foi confessado pelo ministro da Educação que esses valores foram retirados dos cortes ou os que eles chamam de contingenciamento da área de educação. Obrigado, presidente. Obrigado, vossa excelência. do deputado Noraldino Júnior dispõe sobre a isenção de pessoas com idade igual ou superior de 60 anos da cobrança de taxa de serviços. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, vossa excelência estabilitaria emitir o parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento. Com a palavra, vossa excelência. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 233 de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requer a vossa excelência no sermos o artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que apresente estimativa de impacto orçamentário e financeiro na forma do disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Agora, de autoria do deputado Zé Reis, vice-presidente desta comissão, temos o projeto 444, dispõe sobre a desapertação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder a doar o município de Bonito de Minas, terra natal do Iruz, deputado, a quem queremos homenagear. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da seguinte forma. O projeto de lei 444 determina a desapertação do trecho da rodovia LMG 604, no entrocamento com LMG 603, sentido Bonito de Minas, a januária, compreendendo os quilômetros 31 a 34, com a extensão de 3 quilômetros. O artigo 2º do parágrafo único autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Bonito de Minas, a vir que passe a integrar ao perímetro urbano municipal. Em seu artigo 3º, contém a cráusula de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se fim do prazo em cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não tiver sido destinado, a destinação prevista no parágrafo 2º. Com relação à transferência à titularidade de bens públicos, as regras básicas constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. Ao que se observar também o artigo 17 da Lei Federal, 8.666, que institui normas para licitações e contrato de administração pública e da outras providências. Para que determinado bem imóvel seja objeto de doação, é a forma de alienação. Por sua vez, a Secretaria de Governo, Segove, manifestou a nota técnica de 9 de junho, manifestando ao Departamento do Estado de Rodagens que esses órgãos também manifestaram favoravelmente a pretensão requerida. Desta forma, em exame, ao destinar o trecho servir como via pública municipal, com certeza irá possibilitar a administração local realizar obras para sua conservação, manutenção e zelo da rodovia pública. Assim sendo, estamos emitindo parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 444. Vamos colocar em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o autor do projeto, o deputado Zé Reis. Excelentíssimo, senhor presidente, da qual parabenizo pelo relatório ora apresentado, demais colegas. Eu só quero parabenizar o nosso relator e também, da mesma forma, todos os integrantes desta comissão. O projeto de lei que trata da desafetação dessa rodovia, rodovia essa que já foi do município de Bonito de Minas, quando, lá no passado, antes mesmo do processo, da sua efetivação como rodovia de fato, mas, como sabemos, todo investimento, principalmente com recurso público federal, necessário se faz ter a escritura, ter a sua titularidade para aquele investimento de fato aconteça na vida do cidadão, na vida da população. E, ali, o antigo distrito de Bonito de Minas ampliou e, nesse trecho que hoje a rodovia virou-se cidade. E, hoje, eu tenho a grata satisfação dessa disponibilidade de ter sido prefeito daquela cidade ter visto isso, dessa expansão da cidade, ter visto a rodovia ter virado rua. E sabemos, dado o procedimento burocrático, que é uma interferência do município de fazer uma obra como hoje, lá, hoje estamos com quase um milhão de reais disponibilizado para fazer pista de caminhada, para fazer portal de entrada da cidade, para dar, de fato, a cara da pequena cidade de Bonito de Minas a uma cidade como qualquer outra em qualquer parte do país. Então, reitero o nosso pedido aos demais pares a essa votação e, da mesma forma, parabenizando o nosso relator, o nosso deputado presidente Daum. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Vamos continuar em discussão, encerra-se a discussão. Agora, em votação, senhora deputada e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Temos agora o projeto 489 de autoria do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou habilitado em emitir o parecer e faço da seguinte forma. O projeto de lei 489 tem o escopo de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica com a área de 10.800 metros quadrados localizado Avenida Avenida Vera Cruz naquele município registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Carmo e do Rio Claro. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1977 por meio de doação realizada por particulares e para instalação e funcionamento de uma escola rural. É importante observar que a transferência do domínio público do artigo 18 à Constituição Mineira exige autorização prévia, autorização legislativa que está ocorrendo. esta norma determina ainda a subordinação da transferência do interesse público. Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo, o artigo segundo determina a reversão do imóvel se o doador no prazo de cinco anos não efetivar o que se propõe à presente lei. Ressalte também que a Prefeitura Municipal de Conceição Aparecida, através do ofício 33 de 2019, posicionou favoravelmente ao pedido, como também a nota técnica 112 da Secretaria de Estado da Fazenda, emitindo parecer favoravelmente a pretensão solicitada pelo ilustre deputado autor do projeto. Assim, sendo não há óbvio para a tramitação do projeto em análise, diante exposto ou emitindo pela conclusão, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1 que passo a seguir. Emenda número 1 fica ao Poder Executivo autorizado a doar ao município de Conceição Aparecida o imóvel com área de 10.800 metros quadrados situado no lugar denominado Veracruz, Parágrafo Fúnico, o imóvel que se refere ao capto destina-se à construção de centro para atendimento aos munícipes realizando as ações comunitárias e capacitação dos funcionários municipais. Este é o nosso parecer salvo o melhor juízo. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. A senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que é o projeto 654, designa veteranos o policial e o bombeiro militar inativos no âmbito do Estado. Relatora, deputada Cirise Laviola, consulte-se, vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposta designa veterano o policial e bombeiro militar inativo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Consoante a emenda da proposta, seu artigo primeiro denomina veteranos os policiais e bombeiros militares inativos do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, cabe salientar que compete ao governador do Estado nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 66 da Constituição do Estado a iniciativa privativa para apresentação de projeto de lei que verse sobre a organização da Polícia Militar e dos demais órgãos da administração pública. Tal competência envolve o conjunto de normas que hão de dispor sobre estrutura orgânica, estrutura de carreira, padrão remuneratório, regime de previdência e assim por diante. Por outro lado, a denominação de servidores após sua transferência para a inatividade não tem o condão de interferir neste conjunto de normas, uma vez que não está contida no conceito de organização e tampouco cria ou modifica direitos desses servidores. Assim, não está impedida a iniciativa parlamentar para propor a medida. Releva dizer, por outro lado, que o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição da República, o qual se aplica a militares estaduais, parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição de 1998, além dos entregantes das Forças Armadas, usa claramente o termo inatividade. O termo inatividade, aliás, já aparece no capte do artigo 40 da Carta Federal para fazer referência aos servidores que se aposentam. A adoção de terminologia uniforme, baseada, ademais, no texto constitucional, é medida que contribui para a comunicação jurídica e atende, consequentemente, ao propósito de gerar segurança jurídica. Assim, de forma a atender o objetivo da proposta e para que não haja quebra de uniformidade no tratamento da matéria, propomos, ao final, o substitutivo que prevê a dupla designação dos militares transferidos para inatividade no Estado. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 654-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, designa veterano policial e bombeiro militar e nativo no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º os policiais e bombeiros militares e nativos do Estado de Minas Gerais também serão designados veteranos. Artigo 2º quando esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir, Sr. Presidente. Para discutir o Coronel Sandro, com muito prazer. Eu vou fazer essa discussão aqui desse projeto porque, primeiro, eu sou o único veterano aqui nessa sala, um veterano da Polícia Militar de Minas Gerais com muito orgulho. Eu quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela autoria do projeto, muito oportuno, e vem de encontro aos anseios de todos nós que estamos hoje nessa condição de veterano e não inativo. A prova é que eu estou aqui, então não estou inativo. As coisas devem ser chamadas pelos seus verdadeiros nomes. Muitas das vezes, na riqueza da língua portuguesa, uma palavra tem uma série de significados, uma série de acepções, uma série de entendimentos. É o caso dessa palavra por imposição legal que está na Constituição chamada inatividade. A ideia do legislador àquela época era dizer que ele está inativo para o serviço militar. Só que, coloquialmente, no dia a dia, nas conversas, a palavra inativo tem muitos significados e muitos deles não nos agradam. Às vezes, são pejorativos, às vezes, nos colocam em uma condição de que não estamos mais em condição de prestabilidade. Então, esse era o sentimento que havia no meio de todos os veteranos, da Polícia Militar e dos Bombeiros, e que culminou na apresentação dessa proposição aqui na Casa. Fico muito feliz, tenho o meu apoio e tenho o apoio de todos os militares veteranos do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns a essa comissão que vai votar agora, acredito que deva aprovar, e parabéns ao deputado Sargento Rodrigues por ter apresentado esse projeto. eu me sinto muito melhor sendo denominado de veterano do que inativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto 689 do deputado Alencar da Silveira, Júnior, que regulamenta o uso de disponibilidade de patinetes elétricos no Estado. Relator, o deputado Charles Santos com a palavra para emitir o parecer. Consulto-se Vossa Excelência estabilitar. Solicito o prazo, Sr. Presidente. Prazo regimental concedido à Vossa Excelência. Chamamos o projeto 750, o deputado Duarte Bichir dispõe sobre a campanha de conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas e privadas. Sou relator da matéria, também solicito prazo regimental. Vamos agora ao projeto 753 do deputado Raul Belen, estabelece prazo para que os órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, economia mistas e demais entidades controladas direto e indiretamente pelo Estado, respondo a pedidos de informação. Relator, deputado Zé Reis, consulte-se, Vossa Excelência, estabilitado. Em condições, seu presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de autoria do deputado Raul Belen, projeto número 753 de 2019, onde estabelece prazo para que a administração direta e indireta do Estado respondam a pedido de informação. O caput do artigo primeiro do projeto prevê que, no prazo de 30 dias, os órgãos da administração direta e indireta do Estado devem responder por escrito e de modo fundamentado ao pedido de informação feito por um órgão fiscalizador previsto no artigo 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais. O parágrafo primeiro estabelece que a recusa, o não atendimento ou a prestação de informação falsa importa em crime de responsabilidade. O parágrafo segundo diz respeito ao prazo, especificadamente a possibilidade de sua prorrogação e as regras relativas à forma de contagem. O artigo segundo, por sua vez, alenca os destinatários diretos da norma que são, basicamente, órgãos subordinados ao governador. Feito essa breve síntese da proposta, passamos a sua análise nos lindes de nossa competência regimental. O pleno acesso à informação de caráter público é regra vigente em nosso ordenamento. Excepcionalmente, contudo, o acesso a determinadas informações podem sofrer limitações, sempre que a segurança da sociedade ou do Estado estiverem sob o risco. Assim, ressalvando os casos em que a Constituição autoriza o sigilo, caberá ao poder público dar publicidade aos seus atos. Nesse sentido, o projeto em questão visa garantir a efetividade ao disposto do artigo 73 da Carta Mineira, segundo o qual a sociedade tem direito ao governo honesto, obediente à lei e eficaz. Deste ponto de vista, a proposição encontra-se em consonância com os ditames constitucionais, além de ter o mérito escopo de assegurar amplo acesso às informações públicas. Não obstante, o projeto possui óbvices jurídicos que não podem ser desconsiderados. A proposição de lei tem o intuito de estabelecer prazo razoável para que o órgão da administração direta, indireta, autarquias, fundações, empresas de economia mista, respondam ao cidadão de forma fundamentada os pedidos de informação decorrente do natural poder fiscalizador estabelecido pela Constituição do Estado, importando sua recusa ou não atendimento em crime de responsabilidade. No parágrafo primeiro do artigo primeiro existe um equívoco relevante. O mencionado dispositivo prescreve que a recusa ou não atendimento a prestação de informação falsa importa em crime de responsabilidade. Neste ponto, o projeto parece pretender fundir a regra de controle popular contida no artigo 73 do parágrafo primeiro 3 da Carta Mineira com regra esculpida no artigo 54 parágrafo segundo e terceiro do mesmo diploma legislativo que possui caráter institucional a fim de prever a mesma sanção. Crime de responsabilidade para as hipóteses que tem fundamento constitucional distinto. Nos termos da súmula 722 do Supremo Tribunal Federal são da competência legislativa da União a definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas do processo e julgamento. A lei estadual não tem portanto o poder de definir quais condutas são tipificadas como crime de responsabilidade ainda que tal tipificação se restrinja aos agentes políticos estaduais. É importante destacar que o crime de responsabilidade é infração político-administrativa sendo as penalidades aplicáveis aos infratores a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública por cinco anos. Sendo assim as demais autoridades estaduais que não sejam secretários de Estado por não serem agentes políticos não estão submetidos a responsabilização político-administrativa gerado pelos crimes de responsabilidade. Dessa forma o descumprimento da convocação por parte de outras autoridades que não os secretários de Estado não configuram crime de responsabilidade. De outra forma a lei 14.184 de 2002 cuida de normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual suas autarquias e fundações e visa a proteção de direito das pessoas e ao atendimento de interesse público pela administração e prevê artigo 1º caput por oportuno é importante salientar que todo o assunto submetido ao conhecimento da administração pública tem o caráter de procedimento administrativo conforme preconiza o artigo 10. Observe-se que em relação aos destinatários da norma a legislação vigente nos parece mais abrangente uma vez que o parágrafo primeiro do artigo primeiro alcança os poderes legislativos e judiciário o ministério público e o tribunal de contas do estado no que se refere ao desempenho das funções administrativas o artigo segundo do projeto em estudo contudo restringe aos destinatários da norma alguns órgãos do poder executivo apenas no entanto em relação ao prazo de resposta a legislação vigente é mais paciente o artigo 47 da lei 14.184 de 2002 estabelece que a autoridade responsável pelo processo administrativo tem 60 dias para decidi-lo permitindo-se uma única prorrogação pelo mesmo prazo desde que expressamente justificado avaliamos que do ponto de vista exclusivamente formal seria possível reduzir esse prazo da decisão de 60 para 30 dias conforme prevê o artigo primeiro do projeto trata-se de concretizar o princípio da eficiência esculpido no artigo 37 caput da carta da república porém essa alteração abrigeria os processos administrativos em geral não só os que vinculam os pedidos de informação ampliando o escopo do projeto fato que poderia gerar questionamentos para evitá-los propusemos a redução do prazo apenas para pedidos de informação tal como prever o projeto em estudo assim para promover as adequações necessárias sugerimos ao final o substitutivo número 1 que além de retirar do projeto os dispositivos cujas constitucionalidades possam ser questionados propõe o acréscimo ao parágrafo do artigo 47 da lei do processo administrativo estadual as opções por modificar a legislação vigente em vez de produzir lei autônoma tem a ver com o fato de que do nosso ponto de vista a edição de lei autônoma só contribuiria para indesejado processo de inflação de legislativa em face ao exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade ao projeto de lei 753 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o parágrafo ao artigo 47 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo do âmbito da administração estadual artigo 1 fica acrescentado ao artigo 47 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 o seguinte parágrafo segundo passando o seu parágrafo único a vigorar com o parágrafo primeiro dessa forma parágrafo segundo o pedido de informação será respondido no prazo de até 30 dias contados do seu protocolo artigo segundo esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o que temos para o momento seu presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora de autoria do governador Romeu Zema o projeto 1007 que autoriza o poder executivo a receber em dação em pagamento ao município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consultamos se vossa excelência estabilitada emitir o parecer senhor presidente usarei minha faculdade do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao secretário de estado de governo para esclarecer o valor atribuído ao bem objeto da proposição terreno e benfeitoria já que se trata de cifra muito superior a dívida do município para com o estado é o que temos senhor presidente é regimental em votação requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado em decorrência da inversão de pauta vamos chamar o projeto 794 do deputado Tadeu Martins Leite determina instituições de ensino de rede pública e privada a inclusão política antidrogas relator deputado Bruno Engel consulte se vossa senhora está habilitada com a palavra vossa senhora de autoria do deputado Tadeu Martins Leite o projeto de lei em epígrafe determina a inclusão no currículo das instituições de ensino das redes pública e privada do tema política antidrogas para alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio em razão da semelhança de objeto foi anexada a proposição nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno o projeto de lei 1330 de 2015 a proposição em análise determina a inclusão nos currículos das escolas do ensino fundamental e médio de conteúdo relativo ao tema política antidrogas com o objetivo de conscientizar os jovens sobre seus malefícios é oportuno ressaltar que o enfrentamento dessa questão é recorrente no cenário nacional e estadual por meio de campanhas educativas promovidas por órgãos públicos e entidades privadas que buscam informar a população sobre as consequências do uso de drogas no campo legislativo podemos citar a lei federal 11.343 de 2006 que instituiu o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas e estabeleceu medidas para prevenção do uso indevido atenção e reinserção social de usuários independentes a referida lei contempla a perspectiva da intervenção integrada incluindo ações de promoção da saúde e de conscientização sobre os riscos do uso de crack álcool e outras drogas de disponibilização de serviços de atendimento e de enfrentamento do tráfico no âmbito estadual a preocupação com a prevenção ou dependência de drogas e afins figura no parágrafo terceiro do artigo 222 da constituição mineira que determina ser este um dever do estado a lei 11.544 de 94 regulamenta esse dispositivo constitucional fixando as atribuições do estado na prevenção do uso indevido de drogas substâncias entorpecentes e afins em relação a temática em estudo verifica-se que já existe norma estadual que disciplina a matéria a lei 13.411 de 1999 que torna obrigatória a inclusão no programa de disciplinas dos ensinos fundamental e médio estudos sobre o uso de drogas e dependência química essa lei foi reglamentada pelo decreto 41.166 de 6 de julho de 2000 que prevê a adoção de estratégias próprias para abordagem do tema a proposição porém pode aprimorar a legislação em vigor explicitando na norma o conteúdo relacionado a política antidrogas para tanto apresentamos substitutivo número 1 por fim em relação ao projeto de lei 1330 de 2015 que altera a referida a lei 13.411 de 1999 consideramos que o substitutivo número 1 já contém o estudo das matérias contidas na proposição além disso a proposição veicula ações de ordem tipicamente administrativa de iniciativa do poder executivo que podem gerar aumento de despesas encontrando dessa forma o obstáculo jurídico para sua tramitação em face do exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 794 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 13.411 de 21 de dezembro de 1999 que torna obrigatória a inclusão no programa de disciplinas de ensino fundamental e médio de estudos sobre o uso de drogas e dependência química a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo 1 da lei 13.411 de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação é obrigatório o estudo da dependência química das consequências neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas e da política de drogas como parte do programa das disciplinas constantes no núcleo curricular básico elaborado pela Secretaria de Estado da Educação para o ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares do Estado artigo 2 essa lei entre em vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado Elismar Prado 1860 disciplina a gestão de pneus seus resíduos no âmbito do Estado e da outras providências relator deputado Bruno Engel com a palavra consulta estabilitado com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Elismar Prado a proposição e epígrafe disciplina a gestão de pneus seus resíduos no âmbito do Estado e da outras providências o projeto de exame pretende disciplinar a gestão dos pneus seus resíduos no âmbito do Estado o artigo primeiro da proposição contém as diretrizes a serem observadas quanto a gestão dos pneus inservíveis aplicáveis a toda operação de compra e venda de pneus realizadas no território do Estado assim como todo depósito ou valorização de resíduos efetuados na mesma área o artigo segundo conceitua alguns termos e expressões utilizados ao longo do projeto tais como pneu ou pneumático pneu ou pneumático novo pneu ou pneumático reformado resíduos pneus ou resíduos pneu ou pneumático inservível reciclagem destinação final inadequada entre outros por sua vez o artigo terceiro da proposição estabelece prazos e quantitativos mínimos relativos à destinação final adequada do pneu usado ou inservível tendo em vista a produção de novos pneus há dispositivos como os artigos 4º, 5º, 7º, 8º que estabelecem competências para a atuação do Poder Executivo Estadual no que se refere ao objeto da proposta legislativa quanto aos aspectos jurídicos constitucionais observamos que o projeto de lei cuida de matéria que envolve questões relacionadas à saúde meio ambiente produção consumo recursos naturais e poluição incluindo-se portanto entre aquelas de competência legislativa concorrente concorrente e de competência administrativa comum nos termos dos artigos 23, inciso 2º e 7º e 24, inciso 6º e 12º da Constituição Federal Nesse contexto os Estados-membros estão autorizados a legislar sobre o tema observadas as normas gerais estabelecidas pela União No plano nacional as normas gerais sobre a matéria encontram-se dispostas na Lei Federal nº 12.305, 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos Esta lei foi suplementada no âmbito estadual pela Lei nº 18.031, 2009 Observamos, porém que no âmbito da legislação federal encontra-se em vigor a Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2019 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada Pela análise do projeto em pauta verifica-se que este encontra-se em desacordo com a legislação federal mencionada por conter diretrizes contrárias àquelas estabelecidas pela União As divergências de conteúdo e farsas normas federais foram observadas em dispositivos da proposição e exame que fixam competência de órgãos públicos estaduais no âmbito do licenciamento e fiscalização da atividade particular artigos 4º 5º 7º e 8º Segundo a Resolução CONAMA 461 2009 caberá ao IBAMA e aos órgãos do CISNAMA as ações de controle e fiscalização sobre a destinação adequada dos pneus inservíveis além disso contrariamente ao disposto no artigo 3º da proposição em análise que previu prazos progressivos para que sobe canto de pneus promovam coleta e destinação final adequada de resíduos pneus a resolução CONAMA 461 estabeleceu desde sua entrada em vigor que cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição as empresas fabricantes ou importadores deverão dar destinação adequada a um pneu inservível a despeito da relevância do tema matéria contida na proposição em tela para a destra inconstitucionalidade por contrariar a legislação federal bem como por adentrar no âmbito de atuação de órgãos federais por fim ao sinalizar o projeto de lei 869 2015 anexado a proposição epígrafe conclui-se que este incorre nos mesmos vícios de inconstitucionalidade já apontados por estabelecer regras atinentes à atuação de órgãos federais sobre o qual compete a União e não o Estado legislar pelas razões expostas concluímos pela antijuricidade em constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1860 de 2015 Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer pela ordem deputado Betão eu gostaria de pedir vista da matéria perfeitamente vista regimental a vossa excelência temos agora o projeto de autoria do deputado Noraldino Júnior 404.112 que autoriza o poder executivo do área do município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica relator deputado Bruno Enger consulte-se vossa excelência está habilitada estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar o município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica na reunião de 22 de novembro de 2017 a relatoria solicitou nos termos artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que transformasse esta para que informasse esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e sobre possíveis óbvios a transferência de domínio pretendida bem como a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves para que declarasse sua aquicência a doação pretendida de posse das respostas passamos a análise da matéria trata o projeto trata o projeto de lei 4.112 de 2017 de autorizar o poder executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves um imóvel com área de 875 metros quadrados situado na Avenida dos Nogueiras 136 bairro centro naquele município registrado sobre o número 8.834 no cartório de registro de imóveis da comarca de Ribeirão das Neves para sediar a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves o artigo segundo determina a reversão do imóvel patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro as regras básicas que condicionam a alienação de bens de administração pública constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 17 da lei federal 8.666 de 93 que institui normas para licitações e contratos de administração pública e da outras providências para bens imóveis o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência dispensada essa última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei primeiramente cumpre ressaltar que de acordo com a documentação anexada faça necessário retificar as informações constantes do projeto relativas à área total do imóvel e a seu registro conforme demonstrado no registro do cartório de imóveis da comarca de Ribeirão das Neves tratos de terreno com área de aproximadamente 500 metros quadrados registrados sob matrícula 8.814 nesse cartório em estado a se manifestar sobre a alienação pretendida a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves apresentou os ofícios 1064-2017 e 233-2019 por meio dos quais concordou com a operação por sua vez a Secretaria de Estado do Governo Segove enviou o ofício 964-2019 encaminhando a nota técnica 93-2017 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se manifestou favoravelmente a doação pretendida tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem esclareceu que o imóvel será utilizado para sediar a Secretaria Municipal de Saúde uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inaugurará uma nova sede na cidade de Ribeirão das Neves unificando várias cíveis criminais juizados desocupando bem em questão consultado a respeito do pleito TJMG manifestou-se favorável pois terá suas atividades transferidas para outra localidade nesses termos não há óbice a tramitação da proposição porém considerando as ressalvas apostas relativas à descrição do imóvel apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.102 de 2017 com o substitutivo número 1 a seguir redigido autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Ribeirão das Neves um imóvel com área de aproximadamente 500 metros quadrados situado na Avenida dos Nogueiras 116 bairro centro naquele município registrado sob o número 8.864 no cartório de registro de imóveis da comarca de Ribeirão das Neves parágrafo único o imóvel que se refere ao capítulo desse artigo destina-se a sediar a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da Escritura Pública de Doação não tivesse dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entrou em vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer de vossa excelência encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado passaríamos agora a segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vamos chamar o próximo projeto 374 de autoria do professor Wendor Mesquita que dá denominação ao trecho da rodovia ALMG 1605 sou relator da matéria e faço da seguinte forma o projeto de lei 374 tem por dar por escopo a denominação do prefeito Adilson Osto Grego no trecho da rodovia ALMG 1695 com início número 1 partindo da BR 381 artigo quilômetro 12 A luz dos dispositivos a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa na União ou do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte de seus membros nesse sentido a denominação de bens públicos estaduais observa a lei 13.408 de 1989 É importante se crescer que a Constituição mineira não inseriu o assunto em domínio de iniciativa reservada à mesa da Assembleia e aos titulares do Poder Executivo e Judiciário Tribunal de Contas e seu município sendo também adequada a apresentação de proposição pelo Poder do Chefe Executivo ou quem possa caber organização da administração pública em cumprimento ao artigo segundo da lei 13.408 em pesquisa realizada em rede municipal de computadores verificou-se que a publicação 24 de 2018 do decreto 46 do Diário Eletrônico de Piracema em que decretou feriado e luta oficial pelo falecimento do seu ex-prefeito Adilson Osto Grego Consultado o governo do Estado através da Segov apresentou nota técnica 38 em que também a secretaria manifestou através do DER nota jurídica 201 manifestando assim a aprovação da referida proposição assim sendo estamos emitindo o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto salvo e melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 676 de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro que declara de utilidade pública a associação dos moradores de campo redondo região no município de Araguari relator deputado Charles Santos consulte se a vossa senhora está habilitada sim senhor presidente com a palavra vossa senhora parecer para turno único do projeto de lei 676 de 2019 que tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos moradores do campo redondo e região com sede do município de Araguari pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções note-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 23 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade com gênero situada no município de Araguari e detentora de título de utilidade pública e o artigo 35 veda a remuneração de seus diretores conselheiros e associados pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 676 de 2019 na forma apresentada deixa eu aparecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos o projeto de lei 747 do deputado Fábio Velarde Oliveira da denominação ao anel rodoviário rodoviário que liga a rodovia mg164 a mg260 no município de Itapecerica sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer manifestando que o projeto de lei procura dar denominação ao referido trecho da BR 381 com a mg165 ao que se refere a documentação bem como que estabelece a carta magna não constitui nenhum dispositivo contrário autorizando assim com certeza a sua manifestação diante dos postos estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade e legalidade que tem o escopo de dar denominação rodovia José Gomes filho Zé Gominho o anel rodoviário da mg164 com a rodovia mg260 no município de Itapecerica assim sendo todas as manifestações foram feitas pela secretaria do estado de governo como também a sua manifestação na nota técnica número 32 da secretaria de transporte como também a nota técnica 27 de 2019 do departamento de estradas de rodagem manifestando assim pela procedência do pedido quanto a denominação no município de Itapecerica em virtude do exposto opinamos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 747 este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 992 do professor creiton que declara de utilidade pública associação da renovação carismática católica no município de divinópolis relator deputado guilherme da cunha consulto se vossa excelência está habilitado estou seu presidente apresentando um requerimento com a palavra vossa excelência o deputado que subscreve na qualidade relator do projeto lei número 992 de 2019 de autoria do deputado professor cleiton que visa declarar de utilidade pública associação renovação carismática católica de divinópolis com sede no município de igarapé requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que esclareça a sede da associação que pretende declarar de utilidade pública uma vez que a proposição se refere a entidade com sede no município de divinópolis o estatuto se refere a entidade com sede em igarapé e o atestado se refere e está firmado por autoridade de itaúna ressalto que todos os documentos devem se relacionar a entidade sediada no mesmo município tanto o estatuto quanto o atestado ressaltamos que o estatuto não pode conter referências religiosas a fim de não caracterizar a instituição como religiosa uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da constituição da república veda aliança entre o estado e entidades dessa natureza e o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e instituições privadas sem fins lucrativos deve conter cláusulas de não remuneração de seus dirigentes e de destinação do patrimônio em caso de sua dissolução a entidade de fins não lucrativos e trazer a comprovação de sua personalidade jurídica em atenção ao artigo 1º da lei nº 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e o artigo 61 do código civil esclarecemos por fim que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio do carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório que as alterações estatutárias devem ser registradas muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento temos agora o projeto 1005 do governador Romeu Zema Neto da denominação escola estadual de ensino fundamental e ensino médio no município de Goianá relator deputado Guilherme da Cunha consulta estabilitada emitiu o parecer sou seu presidente mas eu tenho que achar ele aqui na papelada que eu trouxe para fique à vontade achei uma palavra vossa excelência parecer para turno único do projeto de lei número 1005 de 2019 de autoria do governador do estado encaminhado a essa assembleia por meio da mensagem número 30 de 2019 a proposição de lei em epígrafe visa dar denominação à escola estadual de ensino fundamental e ensino médio localizada no município de Goianá o projeto tem por escopo dar a denominação de escola estadual Carlos Henrique Ribeiro dos Santos a escola estadual de ensino fundamental e médio localizado no assentamento Denis Gonçalves fazenda Fortaleza Santana sem número no município de Goianá no que se refere a competência normativa as matérias privativas da união de interesse nacional estão encasas no artigo 22 da Constituição da República as que são reguladas pelo município por sua vez são previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de ditar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender as suas peculiaridades a regra básica para delimitar a competência dos estados está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo dos demais entes federativos a luz desse dispositivo a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da união ou do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos estados membros nesse sentido a denominação de bens públicos e estaduais deve observar a lei nº 3.408 de 99 que determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços à coletividade em evento de valor histórico efeméride acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do estado é importante esclarecer ainda que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à mesa da Assembleia e aos titulares dos poderes executivos e judiciários do Tribunal de Contas ou do Ministério Público sendo adequada a apresentação da proposição pelo chefe do poder executivo a quem cabe a organização da administração pública por fim cabe ressaltar que o governador do estado na mensagem encaminhada informou que a denominação proposta resulta de pedido formulado por deliberação majoritária do colegiado da escola estadual de ensino fundamental e médio acima identificada em reunião realizada em 25 de abril de 2019 relatou ainda que Carlos Henrique Ribeiro dos Santos atuou em prol das crianças e idosos no município de Goianá ademais observou que não existe no município outro estabelecimento ou instituição ou próprio público do estado com igual denominação a que se pretende dar a referida unidade de ensino por tais razões não há impedimento a tramitação da matéria em análise e em vista do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1005 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão senhora deputada e deputadas estão de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer temos o projeto 1034 do deputado Raul Belen declara de utilidade pública associação casa tasca amor esperança no município de araguari relator deputado charles santos com a palavra para emitir o parecer sim senhor presidente parecer para turno único do projeto de lei 1034 que tem por finalidade declarar de utilidade pública associação casa amor esperança concede no município de araguari os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento as exigências mencionadas no referido expositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano em sua diretoria formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções note-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 37 veda a remuneração de seus dirigentes o artigo 40 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a associação congênere pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1034 de 2019 na forma apresentada deixou aparecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 1037 deputado João Leite declaro de utilidade pública o centro de recuperação esconderijo do altíssimo relatora deputada Celise da Viola consulto se vossa excelência está habilitada vai ser necessária a apresentação de um requerimento com a palavra vossa excelência a deputada que se subscreve na qualidade de relatora do projeto de lei número 1037 de 2019 de autoria do deputado João Leite que visa declarar de utilidade pública do centro de recuperação esconderijo do altíssimo vale de Acor Creva concede no município de Itaúna requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando expressamente que seus diretores são pessoas idôneas consoante o inciso 4 do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes bem como a modificação do artigo 36 parágrafo 1º inciso 1 a fim de restringir a hipótese de remuneração nele disposta em atendimento ao inciso 3º do artigo 1º da referida lei 12.972 de 1998 a supressão da expressão cristã nos artigos 1º caput e 2º parágrafo 1º inciso 1 de seu estatuto constitutivo a fim de afastar o caráter religioso da entidade uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da constituição da república veda a aliança entre o estado e as entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança para poder público em instituições privadas sem fins lucrativos esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado chamamos o projeto 1056 da deputada delegada Sheila que declara utilidade pública a associação beneficente resgatando vidas no município de Betim relator deputado Bruno Engel consulte se vossa excelência está habilitada em mentir o parecer estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado delegada Sheila a proposição em epígrafe visa declarar utilidade pública a associação beneficente resgatando vidas com sede no município de Betim os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado estejam declarados de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da lei de 2972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se em ter atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1056 de 2019 na forma apresentada perfeitamente com a palavra vamos colocar em votação o requerimento o parecer senhores e senhores em discussão em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 1060 que declara de utilidade pública o instituto camará com sede no município ribeirão das neves de autoria do deputado André Quintão e relatora deputada Celise da Viola quem passamos a palavra estou apresentando um requerimento presidente a deputada que se subscreve na condição de relatora do projeto de lei número 1060 2019 de autoria do deputado André Quintão que declara de utilidade pública que o instituto camará concede no município de Ribeirão das Neves requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo estatuto constitutivo alterando o parágrafo segundo do artigo quinto com a finalidade de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que essa alteração deverá ser registrada em cartório é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado projeto 1080 do deputado professor Wendel Mesquita declara de utilidade pública o conselho comunitário de segurança pública com CEP no município de São João do Nepomuceno relator deputado Bruno Henck com a palavra para emitir seu parecer com a palavra senhor presidente vou apresentar um requerimento o deputado que isso descreve na condição de relator do projeto de lei 1080 de 2019 de autoria do deputado professor Wendel Mesquita que declara de utilidade pública o conselho comunitário de segurança pública com sede no município de São João do Nepomuceno requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo estatuto constitutivo adequando o artigo 63 ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro que determina na hipótese de dissolução da associação o repasse do patrimônio remanescente à entidade de fins não econômicos alterando o artigo 64 com a finalidade de vedar especialmente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei de 1972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que as alterações deverão ser registradas em cartório perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado encerrada a pauta passa-se a 3ª fase da ordem do dia discussão e proposições compreendendo a manifestação dos senhores e senhora parlamentar senhor presidente consulto ao ilustre deputado com a palavra deputado Bruno Engel com a palavra senhor presidente eu preciso pontuar aqui duas coisas a primeira é que durante a discussão de um projeto nós entramos na discussão de emendas e no intuito de deixar que a pauta fluísse eu encerrei ali a minha participação mas o deputado até aqui não se encontra mais mas volta a dizer da incoerência de dizer que o governo está pagando emenda para quem vota a favor da reforma da previdência se assim fosse os deputados de oposição não receberiam emenda então até acho que a gente deveria perguntar aos deputados da oposição se o governo está comprando voto porque que eles não estão pagando com o voto porque o governo está empenhando as emendas que tem que empenhar como todo o governo faz da situação e da oposição na época do mensalão quando o governo comprava voto o pessoal entregava o voto direitinho isso aí já foi comprovado na justiça mas eu quero saindo desse âmbito de discussão parabenizar essa comissão pela realização ontem do evento em comemoração aos 30 anos da constituição justificar a minha ausência eu estava na cidade administrativa negociando melhores condições para os servidores da segurança pública infelizmente ficamos um dia inteiro para chegar a uma proposta completamente inaceitável mas enquanto na expectativa de uma proposta decente nós passamos o dia na cidade administrativa portanto fiquei impossibilitado de vir aqui participar do evento mas de qualquer maneira gostaria de parabenizar a comissão pela realização do mesmo muito obrigado vossa excelência com a palavra deputada Celise Laviola eu gostaria presidente em nome do senhor deputado Dalmo cumprimentar essa comissão pelo evento de ontem também um evento que nos trouxe muita lembrança boa recordação boa e também o que eu achei importante a propriedade com que foi frisado como que a gente nós legisladores temos que pensar a época em que fazemos a legislação como ela é adequada para a época que fazemos e temos que pensar como ela será aplicada a época que estiver em vigor então essa discussão achei muito bacana achei esse assunto muito importante para fazer a gente refletir sobre a necessidade de fazermos leis coerentes e eu gostaria de no momento agradecer os participantes ontem pela brilhante fala pelo brilhante trabalho que foi e parabenizá-la presidente mais uma vez pela iniciativa dessa comissão que através da sua presidência tem nos trazido momentos que a comissão de constituição e justiça antes não vivia então o fato de estarmos participando ativamente da vida parlamentar não só dizendo de constitucionalidade e inconstitucionalidade mas trazermos termos constitucionais importantes aqui nessa comissão como aconteceu ontem a comemoração dos 30 anos da constituição mineira e também a nossa participação no assembleia fiscaliza quando se dizia não a comissão de constituição e justiça não tem muito o que indagar nós achamos nesse meio essa comissão e é membro de todos os colegas que dela fazem parte a necessidade e mostramos que a comissão de constituição e justiça tem sim participação efetiva nessa casa e tem interesses importantes que precisam ser defendidos e deliberados nela eu quero parabenizar o senhor pela condução dessa comissão e todos os colegas pela forma como estamos trabalhando nessa comissão nesse primeiro bienio do nosso mandato muito obrigado deputado charles com a palavra senhor presidente da alma também quero parabenizar vossa excelência pelo evento de ontem parabenizar a ccj a assembleia por tudo aquilo que nós recebemos ontem dizer da felicidade de vossa excelência na indicação dos palestrantes e dizer de forma muito objetiva que muito mais do que uma audiência pública ontem nós tivemos aqui uma aula nós tivemos assim momentos de possibilidade de saborear de um conhecimento profundo extraordinário e por isso registro aqui a vossa excelência a ccj e a assembleia os parabéns por esse momento tão importante para essa casa muito bem com a palavra o deputado José Reis senhor presidente o senhor gostaria de registrar os parabéns para essa comissão especialmente na sua pessoa pelo trabalho dedicado pela experiência pela dedicação pessoal humana e de uma equipe super ultra competente dedicada que temos aqui nessa casa o evento de ontem foi um marco nesses 30 anos essas três décadas da constituição é um marco de suma importância como muito bem colocada pelos demais deputados pela sociedade atual pela sociedade vindoura e é um lastro de contribuição que deixamos aqui nessa casa então parabéns presidente pelo trabalho pela dedicação pessoal e que tornou esse evento possível a sua realização parabéns mais uma vez uma palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa pela excelente iniciativa que tivemos de realizar ontem um evento em comemoração aos 30 anos da constituição mineira e parabenizar o senhor pelo time maravilhoso que conseguiu juntar para poder discutir e debater o assunto conosco isso fez com que o evento fosse não apenas simbólico não apenas comemorativo mas também bastante produtivo tivemos oportunidade de entender alguns relevantes aspectos do constitucionalismo moderno especialmente nas palavras do professor Antônio Anassazia que creio poderão aprimorar os debates aqui na nossa comissão então parabéns para a vossa excelência pelo maravilhoso trabalho realizado pelo time que conseguiu juntar e pela importante contribuição a partir desse evento para os nossos trabalhos muito obrigado eu também quero manifestar aqui os nossos sinceros agradecimentos a essa comissão da qual teve uma participação muito efetiva para a realização desse importante debate na tarde de ontem todos se mobilizaram manifestaram inclusive com os nossos amigos com os nossos agentes políticos e tivemos com certeza um momento importante ímpar na tarde de ontem pudemos reviver pela participação pela belíssima fala de nosso senador Anastasia que fez muita questão de estar presente discorrendo aí há 30 anos os momentos os avanços que a nossa constituição teve nossa constituição hoje tem 99 emendas durante 30 anos então há 30 anos já foi já foi apresentada uma constituição moderna uma carta dos mineiros que vem adequar com certeza a governança vem dar uma forma muito efetiva muito disciplinada ao estado de Minas Gerais então mais uma vez eu quero agradecer eu entendo o deputado Bruno infelizmente não pôde comparecer vossa excelência estava numa missão importante o deputado José Reis também fez uma comunicação da sua impossibilidade também a deputada Ana Paula também possibilidade de comparecer mas de qualquer maneira para nós para essa comissão foi sem dúvida alguma um momento histórico pudemos reviver na pessoa da professora Maria Celi da professora Mônica estiveram muito presentes na construção dessa importante carta dos mineiros quero enaltecer também a participação e agradecer os nossos assessores os nossos consultores e a todos os deputados que com certeza estiveram presentes na tarde de ontem participando deste momento importante para o parlamento mineiro agradeço mais uma vez e em breve teremos com certeza um novo evento com a participação da nossa comissão de construção e justiça muito obrigado assim sendo cumprida a finalidade da reunião queremos agradecer a senhora deputada os senhores deputados a honrosa presença determinando assim a lavratura dos trabalhos encerramos a reunião convocando senhora deputada senhores deputados para a próxima reunião ordinária boa tarde obrigado muito obrigado a senhora deputada a senhora deputada a senhora deputada é uma